Olá a todos vocês que me seguem, mais um vídeo que o Frank está fazendo aqui para vocês. Estou restaurando essas molduras aqui na geladeira antiga. Você pode ver que aquela moldura estava toda faltando pedaço aqui. O Frank refez o pedaço, olha aqui. Você faz com a massa plástica ou massa poliéster. Fiz um remendo com a chapa de zinco por trás, está vendo? Aqui eu vou fazendo depois o desenho conforme a necessidade. Fiz aqui também, vou ver que faltava pedaço aqui, o Frank refez. Olha lá, com a massa, folhei com a broca e vamos criando aqui esses espaços. Aqui não tinha esse beral, fiz também com a massa. Aqui não precisa ficar lisinho não que é por dentro, não vai aparecer, mas aqui vai aparecer. Pega no painel da geladeira. Então tudo é reforçado por dentro com a massa. Agora a gente vai estar deixando tudo. Vamos passar o priming em todas elas. E depois vamos pintar de branco. Assim que o Frank executa o serviço. Ligue, ou melhor, mande o WhatsApp, foto e vídeo do seu problema. Que o Frank consegue dar o orçamento para você. Tendo a região de Brasília e em Torre. Obrigado a todos vocês que seguem o meu canal. Um Feliz Natal e próximo ano novo. Tchau.